Olá, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Se não me importarem, eu vou sentar aqui como um bom bailarino, já vou ficar no chão. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade dessa fala, desse espaço, parabenizar a iniciativa do evento e dizer que fiquei muito contente com essa ideia, que é o tema do evento, que diz da sua aldeia para o mundo. Isso é muito bacana porque combina bastante com aquilo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, com meu grupo, há cinco anos com o Coletivo A12, e nos últimos dez sendo profissional de dança, embora tenha uma cara de bebezinho. E fiquei bastante empolgado em ver esse tipo de mobilização, juntando pessoas que fazem modificações à sua aldeia e propagam para o mundo. Essa linda ideia do Levi Tostoi, que é um escritor russo maravilhoso, que todo mundo devia conhecer para se deliciar. E vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje o que é que a gente tem modificado na nossa aldeia e como é que tem chegado ao mundo essas ideias e como é que a gente tem pensado isso. Então, na verdade, sou o Tiago, como a Gabi falou, faço parte do Coletivo A12, que é um grupo de dança contemporânea aqui da cidade de Votorantim, do lado de Sorocaba. A gente trabalha há cinco anos no Parque Ecológico do Matão, unindo dança contemporânea, ecologia, o meio ambiente e educação, fazendo um mix entre esses campos e tentando produzir alguma inovação no nosso trabalho. Eu pensei num tema para trazer para vocês, para dizer como é que a gente tem pensado essa ideia de inovação, o sucesso dos nossos projetos, no empreendedorismo que a gente tem trabalhado. E eu queria propor para a gente agora uma conversa, uma problematização em torno de um tema, que é a ideia de autonomia, que é uma ideia que eu gosto muito de estudar, de trabalhar e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Eu tenho a impressão que a ideia de autonomia é um tema muito central para a gente conversar, nesse contexto, inclusive, do TEDx, organizado aqui no Objetivo, por alunos, ou seja, essa autonomia proposta para a produção e realização de alguma coisa, eu acho que combina muito com o que eu estou pensando em compartilhar com vocês. E antes de entrar nesse assunto de autonomia, eu queria dizer também que eu acredito que a ideia de autonomia, eu acho ela tão importante, mas talvez ela esteja um pouquinho borrada e confusa, porque eu acredito que ela está sendo substituída por um discurso de empreendedorismo. E eu queria problematizar um pouquinho esse discurso, contar para vocês a minha noção de autonomia, o que a gente tem estudado, e o que isso tem a ver para produzir projetos da nossa aldeia para o mundo, com dança, com arte, com educação, com filosofia, com natureza, etc. Todos topam esse plano de voo, e apresento isso para ver se todo mundo topa. Então, beleza. Bem, antes de mais nada, eu queria começar definindo uma ideia de autonomia com vocês, porque se a gente falar autonomia, cada um pode pensar em uma coisa, não é? Então, eu posso pensar na autonomia do carro, quanto ele anda, com combustível, a autonomia de uma bateria, e como que é a autonomia em nós, sujeitos psicossociais, como é que isso acontece. Então, eu gosto muito de uma ideia da teoria geral de sistemas, que é um corpo de estudo bastante interessante, e tem especialmente um astrofísico da UFRJ, que dá aula no curso de artes do corpo da PUC, que vale muito a pena conhecer, quem quiser tomar nota, chama o professor Jorge de Albuquerque Vieira. Ele tem três títulos que se dedicam a debater o tema da autonomia nos sistemas psicossociais. Ele faz uma proposta muito interessante. Ele diz o seguinte, que a autonomia, no senso comum, a gente confunde com a ideia de independência, de autossuficiência, quando a gente diz assim, ah, o fulano é autônomo, a gente está querendo entender que o sujeito não precisa de nada e nem de ninguém. Mas não é isso. Ele diz que a gente confunde um pouco no senso comum. Procurando definir um pouquinho melhor essa ideia, esse conceito de autonomia, numa proposta mais evolucionista mesmo, ele diz o seguinte, que a autonomia é a capacidade que um sujeito, um sistema, no caso, mas um sujeito, para a gente humano, tem de, a partir do seu ambiente, coletar informações desse ambiente, para permanecer nele com qualidade de vida. Parece muito confuso. A princípio fica genérico e vago. Eu vou dar alguns exemplos para ver se a gente caminha junto nesse pensamento que eu estou convidando vocês. Ou seja, a definição é, a autonomia é, a capacidade que o sujeito tem de colecionar informações do seu ambiente de modo a produzir a sobrevivência nesse ambiente com qualidade de vida. O que isso significa? vou dar um exemplo muito simples. Vamos para o mundo biológico. Uma ameba, ela está na terra para ela produzir a autonomia da vida dela, para permanecer nesse ambiente, a terra. Ela precisa colher nutrientes dessa terra, ela precisa trocar com esse ambiente num processo inestancável de trocas para poder sobreviver ali. No caso da ameba, ainda ela já é viva, já é um sistema biológico e já é complexa. Essa relação de trocas com o ambiente. Ela faz alguma troca para permanecer ali. Agora vamos assim, pular um pouquinho para uma coisa um pouquinho menos, um pouquinho mais complexa, só um pouquinho, que somos nós, sistemas psicossociais. Que a gente não é mais só biológico, mas nós somos, como eu gosto de dizer, animais políticos, artísticos, culturais, econômicos, sociais, psicossociais, etc, etc, etc. Então, é no biológico e é no psicossocial onde a complexidade cresce de maneira exponencial e é onde a gente tem mais dificuldade de entender o que é a autonomia de permanência. Porque o nosso ambiente não é mais só a terra. É claro que a gente também importa nutrientes da terra. Todo mundo aqui deve ter tomado café da manhã, porque quando chegar a hora do almoço a gente tem que importar de novo essas informações. O corpo não vive sem importar informações do ambiente externo. Mas, não é só biologicamente. Como nós somos essencialmente animais políticos e a gente vive nesses ambientes psicossociais, ambientes políticos e o nosso ambiente principal político é a economia. É o capitalismo. Esse é o nosso ambiente principal. Então, é nesse ambiente que eu acho que fica interessante a gente conversar um pouco e separar a ideia de autonomia e a ideia de empreendedorismo. Vou dizer por quê. se a gente pensar que a autonomia é essa capacidade que o sistema tem de colecionar informações do ambiente e permanecer ali, a gente pode dizer assim, olha, no ambiente do capitalismo a gente pode juntar, colecionar bastante dinheiro, guardar e aí está tudo certo. Colecionei muitas informações desse ambiente e vou ter a minha autonomia. Vou fazer meu pé de meia. Não é assim? Mas, é um pouquinho mais complexo do que isso em termos evolutivos. em termos evolutivos, o ambiente que a gente vive muda muito e ele é completamente primordial na produção da autonomia. Por exemplo, eu nasci numa área urbana, um dia estava engatinhando pela cozinha, vi uma laranjinha rolando para debaixo da pia. Aí eu vejo, poxa, uma bolinha. Um dia a minha mãe vem, corta essa laranja, dá para chupar com aquela bolinha que rola para debaixo da pia, dá para chupar a laranja. Olha, tenho duas informações desse novo ambiente. Outro dia, meu pai corta a casquinha da laranja, faz uma cobrinha, eu brinco, me divirto. Aí eu falo, já tem três informações. aí, um pouquinho mais adiante, eu aprendo a manipular a informação faca. Outra informação do ambiente que eu colecionei no meu corpo, que eu ainda não tinha. E aí chega um determinado momento que eu pego a informação faca, pego a laranja, corto como? Nessa conexão de informações, dessas coleções que eu fui fazendo, eu produzi a minha autonomia. Eu não dependo mais de alguém cortar a laranja para me chupar. Mas eu só pude fazer isso, produzir a minha autonomia nesse ato, a partir de um certo acúmulo de informações. Assim a gente faz para andar, para falar, para se relacionar e para fazer coisas muito mais complexas. No mundo profissional, inclusive. No mundo afetivo também. Ou seja, só que eu posso ser um exímio cortador de laranjas, mas me bota numa ilha. Não tem laranja, não tem faca. Tem coqueiro e pedra. O que eu faço? Tenho que aprender tudo de novo. O ambiente mudou, o ambiente é outro, e eu tenho que produzir uma nova autonomia. nessa ideia de quando o ambiente muda, muda a nossa capacidade de exploração eficiente desse ambiente, com essa produção de autonomia, é interessante sacar que a autonomia não é algo que a gente tem, que a gente possui. É algo que se pratica. E a autonomia não se dá. Não é possível dar autonomia para ninguém. A gente conquista. Já que a gente está na escola, vale a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, que ajuda a gente a entender bem esse processo. Ou seja, é nessa ideia de que a autonomia não se dá, se conquista. A autonomia não se tem, não se possui, se pratica. Assim como o poder. As manifestações de junho provam para essa nova geração como é mesmo o poder móvel. como depende muito, como o poder a gente confere, não possui. É como a autonomia. Nesse paralelo, eu gosto de pensar que qualquer ambiente profissional, seja a escola, seja a empresa, seja eu no meu coletivo de dança, cada ambiente solicita, ele pede da gente, convoca um tipo específico de autonomia. Então, eu sou bailarino, eu preciso saber me mexer bem, me movimentar adequadamente, eu preciso saber qual é o ambiente, o mercado da dança, se é que existe, como é que é esse mercado da arte. Para produzir, eu tenho que colecionar informações desse ambiente para produzir autonomia nele. Se eu quero sobreviver nele, para ser feliz, fazer aquilo que eu quero fazer. Se um professor quer ser feliz dando aula, ele precisa conhecer as informações desse ambiente pedagógico, da educação, um advogado, cada um no seu quadrado, ou seja, cada um no seu ambiente. Essa ideia de ambiente é muito importante e, como eu falei, que o nosso ambiente político é um ambiente capitalista, é muito importante a gente sacar o que foi acontecendo nos últimos anos. para quem conheceu o filme Tempos Modernos, do Chaplin, vai poder lembrar que ele era engolido pelas engrenagens no filme. Ele estava lá discutindo o período moderno, as engrenagens. Então, ele botava um corpo neurótico na linha de montagem, porque era o capitalismo no seu estágio inicial ali, etc. Eu costumo brincar que, se eu fosse fazer uma imagem inspirada no Chaplin, do atual estágio do capitalismo, não era mais o corpo sendo engolido pelas engrenagens, mas seria só o cérebro. porque a criatividade hoje é central. Os produtos mais caros do mundo são serviços, são ideias, são intangíveis, são simbólicos, são criações. Então, a gente vive hoje num novo ambiente onde a criatividade é estratégia de sobrevivência. É muito interessante a gente pensar como produzir autonomia nesse novo ambiente. Como eu sou da área criativa, eu sou um artista, eu reflito sobre essas questões. Mas quem não é artista vai precisar começar a refletir sobre essas questões também. Porque o Mark Luckenberg da vida, ele não é um artista, mas ele é um criador. Ele é da indústria criativa. Então, esses novos termos de economias criativas, indústrias criativas, empreendedorismo criativo, são termos que a gente tem usado cada vez mais e que diz respeito ao nosso ambiente. Ou seja, para produzir autonomia nesse novo ambiente, a gente depende um pouco dessas relações. por enquanto está tudo bem. Estamos juntos, acompanhando. A minha dúvida é sempre que alguém não esteja junto e não queira falar, pode falar. Eu proponho mais uma conversa mesmo. Está bom? Nessa ideia, por que eu estou contando tudo isso, tentando separar a ideia de autonomia e a ideia de empreendedorismo? Porque a autonomia, como eu disse, na autonomia você precisa empreender energias e forças e relações e conexões para produzir autonomia no ambiente. então eu creio que o empreendedorismo ele não é a chave do sucesso. Como a gente escuta em termos, em toda capa de revista e de livro, a gente tem isso. O empreendedorismo, seja um empreendedor, você também, etc. Eu acho que isso é um pouco complicado na minha reflexão, essa é a minha leitura, na minha leitura de mundo, isso é um pouco complicado e eu gostaria de problematizar isso, porque eu acredito que o empreendedorismo ele é um pedaço da produção da autonomia. Mas que é problemático se a gente continuar pensando o empreendedorismo neuroticamente como a gente pensava o corpo produtivo da década de 20 para cá. Porque a gente tinha lá o corpo sendo engolido pelas engrenagens e agora a gente vê o cérebro querendo sair fumaça. Então, a minha sugestão, a minha proposta, a minha reflexão para vocês, eu gostaria de compartilhar, é a gente tentar separar um pouquinho isso que está muito difuso, muito borrado, que é essa noção de autonomia e de empreendedorismo. Aqui a gente não consegue se aprofundar muito, mas é só uma provocação mesmo, eu acho que é isso que é válido, deixar essa provocação, essa pulga atrás da orelha, porque a gente está em uma instituição escolar e acho que isso é uma reflexão válida, eu acredito, então, queria trazer mais como uma contribuição e para todo mundo envolvido aqui e dizer que esse foi o pensamento que estruturou as nossas realizações do Coletivo 12 nesses cinco anos. E a gente nasceu num grupo de 12 pessoas na cidade de Votoradim, hoje nós somos só em três, porque alguns precisaram produzir sua autonomia em outros ambientes, então, o que é muito lindo também entender que para produzir autonomia é sempre importante, nunca é possível não passar pelo processo de desprendimento, porque a autonomia implica em amadurecimento e na natureza tudo que amadurece se desprende, o fruto na árvore, a pétala da flor, o filho no ventre, o filho que cresceu e saiu de casa, tudo que amadurece para construir a sua autonomia precisa se desprender. Então, nesse sentido, os nossos desprendimentos, as produções de autonomia fizeram a gente entender que esse era o pensamento, a lógica que podia estruturar o sucesso das nossas realizações. Então, todo mundo fala você é um super empreendedor, eu digo, você fala, não, eu acho que eu sou só um cara autônomo, tanto que às vezes é confuso, você vai fazer um cadastro numa loja e fala, qual é a sua profissão? Eu falo bailarina, ela procura analista, fala, não tenho, bota autônomo, está tudo bem, é sempre assim. Então, eu costumo dizer que a autonomia é um tema muito central e que foi o que produziu o sucesso do grupo. Então, alguns dados que eu acho que são importantes, a gente foi responsável por trazer duas consultoras internacionais da ONU para a Votorantim, para a região, em 2010, nós fomos, exemplo, em Xangai, na Expo 2010, na ONU, na China, as críticas nos maiores jornais do país, como o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, prêmios do Ministério da Cultura nos últimos cinco anos, os prêmios mais importantes para coreógrafos brasileiros e inventores criativos, e uma série de cases especiais que vieram para o nosso grupo a partir desse pensamento. Então, a minha proposta aqui hoje era só compartilhar essa diferença entre empreendedorismo, que é um termo capitalizado, e o esquecimento da autonomia, que eu acredito que é central e importante para a gente pensar, o Paulo Freire já lembrava a gente, e que essa noção é que tem produzido o sucesso das nossas realizações e o alcance e a propagação da nossa aldeia para o mundo. Eu acho que o meu tempo acabou. Agradeço imensamente a oportunidade, parabéns pela iniciativa, obrigado. Agradeço imensamente